Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, desde já sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Egitana. Eu sou a Tatiana Carreira e hoje trago-vos este PEC de iniciação da Fender. Digam lá se não vem mesmo mesmo a calhar com o início deste novo ano letivo. Mas claro que vem, nós aqui estamos sempre atentos às vossas necessidades, portanto hoje deixo-vos aqui esta sugestão. Não saiam daí, porque vamos já já para o unboxing. Um aplicador, cascadelo, tchá. Uhul, vai ajudar muito a gente. A simplicidade aliada ao preço e à confiança de uma marca são muitas vezes bloqueadoras na decisão de comprar, certo? Como podem ver, a Fender continua com os seus PECs de iniciação, que são já sobejamente conhecidos. E dão aquela segurança de não estarem a comprar... Qualquer pau com cordas, desculpem a expressão. Que depois não vai afinar, ou não vai soar bem, ou qualquer outro problema com que muitas vezes nos deparamos. Ora, abaixo dos 300 euros, à data que grava este review, a Fender criou este PEC Squire, a que chamou Fender Squire Sonic Stratocaster PEC. Este que temos aqui hoje é o PEC Black, que vem com esta guitarra em preto, mas também temos disponível na nossa loja online em www.igitana.pt, em Two Color Sunburst. Tudo o que temos aqui é tudo muito espertencioso. Temos esta guitarra Squire Sonic Stratocaster, um saco de transporte, uma correia, umas palhetas, um cabo, este termificador Fender Frontman 10G e os códigos para entrarem no Fender Play. Isto aqui vai vos dar um jeitão para complementarem as vossas aulas. Vou só fazer aqui uma pequena pausa para solicitar o vosso apoio ao nosso canal. Como sabem, todos os nossos conteúdos são absolutamente gratuitos. Portanto, a única coisa que pedimos, e se acharem que merecemos, é o vosso like e uma subscriçãozita. São meramente dois escondidos e a nós ajudamos imenso. A guitarra é uma Stratocaster pura e dura, formato bem clássico, com uns pick-ups da gama Sonic, que respondem muito bem a qualquer cenário. Tens aqui as dinâmicas típicas low gain da Strat, mas por serem um pouco mais odd, também se portam bem com as destruções mais ousadas. E tens aqui este Frontman 10G, 10 porque tem 10 watts e G porque é o modelo para guitarra. A Frontman já tem muitos fãs por aí, por ser um amplificador barato e confiável. Em termos de som, é o que podemos esperar desta topologia de 8 polegadas. Temos o seleitor de canal limpo overdrive, ganho, volume, treble, bass, aqui entrada auxiliar, saída para fones, on e off e entrada para o teu instrumento. Tudo muito básico, mas o essencial que precisas para esta fase. Queria só mostrar-vos mais ao pormenor a guitarra. Temos um corpo em Solid Black, com escala em Maple, tipologia SSS, na eletrónica os clássicos Volume, 2 tones e o seleitor Blade de 5 posições, tremulo, afinadores OEM e as medidas são Standard Strat com um setup porreiro assente numas cordas Fender 942. E agora vamos testar? Então bora lá! Música 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 Como puder ouvir é um pack perfeito para iniciantes, se estás a aprender guitarra e queres dar aquele salto para elétrica sem te comprometeres muito, este pack é sem dúvida um dos a ter em conta. É bastante simples, é bastante simples, talhado lá está como já disse para iniciantes e não tem aquelas equações complicadas que às vezes podem baralhar o músico no seu percurso muito embrionário. A meu ver, tens aqui, a meu ver, tens aqui tudo o que precisas, portanto, bora lá aproveitar essa motivação de início de ano letivo para ficarem uns craques na guitarra elétrica. Por hoje é tudo, iniciantes ou possíveis pais que também acredito que estejam desse lado a estudar o melhor equipamento para oferecerem aos vossos pequenos, o meu, muito obrigada por estarem desse lado. E já sabem, se tiverem alguma questão deixem nos comentários que nós e a Gitana estamos por aqui para vos ajudar. Encontramos-nos para a semana, como já sabem, à mesma hora. Até lá!